Olá pessoal, também vizinho, aqui do Jota Santos, estou agora aqui em Pontar Reliê e vou ver a qualidade, não que compre isto por este preço e depois vem assim uma rajada de 20 e que vai tudo embora, já mostraste, e vou ver, pelo preço está ótimo, e vou também passo 6 metros por 3, não é, acho que é 6 metros por 3, 6 metros por 3, vamos lá ver, vou também mesmo comprar uma motosserra, vou cortar lá umas madeiras, vou dar lá aquelas aves à frente de casa, vocês vão ver aí, hoje infelizmente já não vou poder fazer nada, porque eu pensei que era aqui em Pontar Reliê este magasã, não é fixe, é comercial, não, pensei que era aqui em Pontar Reliê, mas não é, é a Presonção, então tenho que ir a Presonção, e daqui a Presonção ainda tenho uma hora de viagem, e depois tenho mais uma hora para casa, portanto já é a media e meio, chego lá a uma e meia, desciendo lá as duas, chego a casa às 13, bom, desde 3 ao 7 cada vez faz a puta coisa, bom viver, é isso aí pessoal, vamos deixar aí, filmar aí um bocadinho deste ano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal do trânsito, hoje, o que dê? Hoje é level 11? Sim. 11 de março de 2017, e estão o quê? Uns 15 graus ou 16 graus. Estãolimita. Estão,minha considerada aqui um dia do grau lá. Estão, então, lá tínhamos a sair lá em parte, um pouquinho mais montanhosa, mais plano, se poderia ver. Eles estavam todos ali a fazer pique-niques e caraças, e aqui não tem ninguém mais para ficar tudo brudinho já. O que é bom e não é bom ao mesmo tempo, pois está tudo meio morto ainda. É muito cedo ainda para ficar as coisas grandes, e já se vê aí muito grande. Está o sol ali, olha. Fala. Tem que cortar a barba. E o cabelo? Não. Estão para 17º. A posição térmica é mais de 20º. Estamos quase a chegar a resolução. Mais uns 15km tanto lá. O que é que é bom? Estamos a uma altitude de 600 metros, em cima do nível do mar. Vamos a puxar o ruído, se calhar andamos vinhando. 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 Está meio um pouco. Está meio deserto e calção. Não é calção? Como é que diz no Brasil a calção? Shorts. Shorts? Shorts sim. E há baianas também. Testou o vidro. Estou lá aqui a caminho de casa, pessoal. Já conseguimos comprar o que a gente foi procurar. Já ouvi, estamos vinhando. O problema é que a gente meteu-se ali a seguir o GPS. Subimos montanhas, descemos montanhas. Olha, pareceu o fim do mundo. A gente encontrou a estrada normal. Dá-te a ver aí? Se virar aqui a câmera para trás, para vocês verem melhor. Ele ainda vai atrás de mim, olha. O problema é que eu agora, para o passar, não consigo ver nada. Porque isto mete à frente. São três metros. São três metros, meio de montado, peça de três metros. Com isto faz seis por três, meio de montado, três de três metros. E como aqui tudo, olha. Mas é que não. Agora falta a motosserra. Vou ver daqui o que vou comprar. Ali em Morreto. Porque se por acaso, por algum motivo, ela vai variar ou assim, tenho garantia. E fica sempre mais de perto do que ir ali, do que ir aqui a Besolson, não é? O preço. É o mesmo preço. É só o mesmo foco da garantia de a gente estar mais perto do Morreto do que a Besolson. Mas vem aí atrás, quer ir? E a subir a montanha, estavas bem? Não. Estamos ali a fazer a montanha, a subir o mar, que lhe era uma estrada. Dois sentidos. A subir em algumas cruas, tive que ter a primeira. Uma estrada inteira. Só por causa de peso. Mas é só por causa disso. Se bem que isto aqui só pesa 37kg. Mas acho que era bem por causa de peso. E... Parecia ser uma estrada só de um sentido, mas era de dois. Eu, obviamente, em alguma parte da situação, já tinha prioridade que eu fui a subir. E agora a gente, são três horas, a gente vai ver se vai comer alguma coisa e a gente não comeu. Porque... Eu, sinceramente, desconhecia. Não a 100%. Já lá tinha passado, mas uma vez só, ou sempre por um acaso. Naquele lado de Besolson. E... Tanto que quando lá cheguei, encontrei o vóling, logo disse a Karina, já que a passei. E já tinha passado, mas... Passagem. E agora com a encosta, não consigo ver carro-se. E... Mas... Mas... Lá está, nunca lá tinha ido. Vim para lá foi complicado, porque foi sempre dentro da cidade. E assim, eu... Tipo, dentro da cidade, não tenho visibilidade nenhuma do lado... Do lado direito. Consegue ver o espelho. Por meio da cidade com o cartão aqui, era meio complicado. Então... Vim para lá montanha. Também os japães mandam para o vinho. Mas... Acho que era o caminho mais perto. E agora vamos ver o que é que vamos comer. É pessoal. Olhem aí. Por acabar, comprei de ir a Morto. Comprar o Moto Serra. Comprei este aqui, baratinho. Sem paus. Sem euro. Sem euro. Sai daqui, cão! Sai! Opa! Sai! 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 Opa! Comprei isto de Moto Serra baratinho. Tem euros. 40 centímetros cúbicos. 41 até. E não sei se foi sorte, se foi azar, não sei o que se passa, ainda bem que eu comprei em Mokuto, porque ele não pega, não pega, não sei porque ele não pega, já tive aqui a ver, já tive a, tem tudo, tem gasolina própria, tem o óleozinho para corrente, tem tudo, e não pega, não quer pegar, não sei porque, vou tentar ir durante a semana, mas é complicado para o Mokuto, e vou vir durante a semana estar para lá, senão vou ter que ir lá no sábado para ir trocar, é, trocar isto porque ela não pega, ou eles que a ponham a trabalhar e eu ver como é que vão se para ver, alguma coisa aí está a falhar, mas é isso, está aí, comprei, 100 euritos, e comprei aqui então o resto do que eu fui buscar, vocês viram aí, então é isso, espero que tenham curtido aí o videozinho, quem curtiu deixe o seu likezinho, e alguma coisa, alguma dúvida, comentem aí, façam comentáriozinho que eu estou aqui para responder, ela é pesada, olha para isto, olha para o que eu tenho que para o outro lado, tem aqui o motorzinho ali para dentro, como deve ser, olha bom, quando eu vou trabalhar com ele a primeira vez, vou fazer um videozinho a mostrar como aquela é, tá pessoal, entretanto, um abraço, e até o próximo video, saia aí, rafeiro, saia aí, vou para a canina, cortei o pelo, abre isto, pronto, já chega, esse é só um abraço, e até o próximo video, deixe de portuna, seis, promenVER, cator, pôr ile de Marco, eu vou fazer um abraço, assim aí vai, então eu vou ter um abraço... tá pessoal,iskar,bus, que é um abraço, però não sei até o próximo video,